E aí pessoal do YouTube, aqui é o Jotaturno, vou ter mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu estou trazendo aqui um item que muitos pediram para eu trazer, que são aquelas cartas douradas, brilhantes. Muitos me pediram, falando assim, que eles tinham visto em alguns vídeos na internet, umas cartas de Pokémon que eram todas brilhantes, douradas, algumas eram em azul dourado, eram bem extravagantes as cartas. E pediram se eu achasse, trazer e mostrar aqui no canal. Até tinha encontrado, faz uns 5 meses atrás, lá no Bairro da Liberdade, mas eles estavam vendendo os cards, cada um por 5 reais, e eu achei muito caro. Mas, essa semana eu fui mexendo, fui dar uma andada nas bancas, aqui no começo do ano, para ver se tinha alguma novidade, e acabei encontrando a caixa aqui, que se eu não me engano são 60 cards, todas dessas brilhantes. Então eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Aqui é o valor que eu paguei nela, 25 reais na caixa. Então 60 cartas por 25 reais eu achei que valeu a pena, vindo que na liberdade estava 1 por 5, né? Então, vou mostrar para vocês aqui todos os cards que tem aqui dentro. Como você pode ver aqui, a caixinha que vem, ela já é toda brilhante, né? Bem bonita, de passagem, né? Escrito Pokémon, aqui é a Pokébola. E vamos abrir aqui e ver os cards, né? Pelo que eu vi aqui, vem bastante Charizard, bastante Pikachu, e algumas cartas que nem existem, né? No card game oficial. Mas elas são bem bonitas, porque elas são todas douradas, né? Bem especiais. Então vamos abrir aqui. Ó, a parte de dentro é prateada também, bem bonita, ó. Aqui são todas as cartas. Deixa eu puxar aqui. Nossa, ó, tinha até o Charizard roxo aqui. Tirei tudo aqui. E vou mostrar para vocês aqui. Esses aqui são aqueles cards que falam que são laminados, né? São de plástico. Prateado, ó. Como você pode ver, ó. Começando aqui com o Charizard V. Lembrando que isso daqui é só mais um item colecionável, né? Você não pode usar isso no card game oficial, né? Nem pode mesmo, né? Aqui, ó. O card até que é bonito, né? Mas eu acho muito extravagante esse brilho, né? É o que vocês podem ver aqui. O primeiro Charizard V. E todos vão ter o fundo da cor da carta. Então, se ele é roxo, o fundo roxo, o fundo aqui atrás também será. Então, começando aqui com o Charizard. O Charizard Rainbow. Aqui, ó, também, ó. Em prateado. Não sei se a cara vai conseguir mostrar direito. Ó, bem legal. O Charizard aqui, VMAX verde. E a sua versão aqui seria a versão China, aqui em roxo. Pensar que na liberdade tava cada um por cinco. E eu consegui comprar uma caixa com 60 cartas por 25. Por isso que eu falo. Procure que uma hora você vai encontrar o item que você quer no preço bom. Aqui, como vocês podem ver. Um Pikachu aqui. Isso aqui é uma réplica da carta do Pikachu Delivery, né? Que era você conseguir no Japão, se eu tô enganado. Eu acho que tem a versão americana também. Que é o Pikachu carteiro. O Delivery. Aqui em roxo. Mais um Charizard aqui, VMAX. Aqui um Pikachu. Eu não sei que coleção é essa. Mas aqui em vermelho. Bem diferente. Charizard aqui. Com a sua arte clássica, né? Do anime. Charizard V. Esse aqui, ó. Eu acho que é um card inventado. Que são todas as evoluções aqui, né? Do Charmander, né? Vocês podem ver aqui. Aqui, ó. O Charizard. O Charizard X e Y. Muito bonito essa carta. Diga de passagem. Mais um Pikachu aqui. Nossa, esse aqui é bem legalzinho, hein? Ele aqui em prateado. Aí agora vai começar os Pikachu prateado. Prateado não, né? Dourado. Não sei porque eu falei prateado. Vamos deixar aqui. Aqui o Pikachu V. Também aqui dourado. Carta bonita, hein? Muito bonita mesmo. Charizard aqui. GX. Aqui na sua versão Shine. Também dourado. Pikachu aqui do Poké, né? Aquele jogo de luta do Switch. Ele aqui com a roupinha de lutador de luta livre, né? Que legal. Pikachu aqui fantasiado de... De Anflarus, né? De Anflarus, né? Mega Anflarus. Acho que é isso. É, tá aqui, ó. Mega Anflarus. Eu que não li. As cartas são bem bonitinhas, diga de passagem, né? Pra você que quer colecionar e guardar na sua coleção como... Enfeite, né? É bem bonito. Isso tá me surpreendendo. Aqui o Pikachu V-Max. O Mewtwo do Pokém. Né? Que ele é o vilão do jogo. Muito legal aqui. Aqui um Blastoise aqui. Versão V-Max. Roxo. Muito bonito. Pikachu aqui. Fantasiado. Não sei quem é. Deixa eu ver aqui. Mega Altaria. Mega Altaria. Com ataque Pikachu Cosplay. Muito legal. Pikachu aqui. Charizard Y. Isso aqui é uma coleção que é bem legal você guardando uma pasta, né? Pra ficar bonito pra você expor, né? Que mesmo que ela não seja usada pra competição, né? Não pode usar na competição. Mas ela é bem bonitinha pra deixar em decoração, né? Aqui da Mega Diancé. Pikachu. Aqui. O Gadevoir e o Silvion GX. Aqui em dourado. Aqui o Green Now. Acho que assim, né? Greens Now. V-Max. Também dourado. O Lapras V-Max. Esse aqui eu tenho a versão oficial dele. Né? É uma carta bem bonita, a versão oficial. E essa daqui também ficou bem legal com esse fundo verde, né? Bem chamativo. Aqui o Miao. V-Max. Aqui em roxo. Bem legal. Aqui uma Rainbow, né? Que é o Darumaka. Aqui em roxo. Mais um Charizard. Aqui. Bastante Charizard, né? Diante de passagem. Também é um Pokémon bem... Vamos falar famoso, né? Muitos gostam dele. Então essa coleção aqui, pra quem gosta de Charizard, é uma boa pedida, né? Aqui mais um Charizard V-Max. Skin dourado. Eu tô faltando bastante carta ainda e já deu 8 minutos de vídeo. Se preparem. Aqui o Mega Charizard I-X. Esse aqui eu tenho, versão oficial. Charizard aqui. Sua versão Shine. Charizard V. E aqui na sua versão normal. Ok? Carta aqui do Mew com Mewtwo. GX. Muito bonito. Pikachu Lucario. O Mega Lucario, pra ser mais exato. Em dourado. Aqui mais uma carta aqui. Esse aqui é o... Sentikoshi. Korshi. Acho que é assim. V-Max. Uma Magikarp. Aqui, ó. Magikarp e o Wild Lord. Que é a baleinha aqui. Esse vermelho, bem bonito. Pikachu com o Sebelai. Bonito, hein? Esse dourado aqui. Com esse craquelado. Achei bem legal. Mais uma carta aqui inventada. Aqui é o... Charmander, Charmelle e Charizard. Eles pegaram as três imagens do Base 7, né? E colocaram numa... Numa carta só. Muito bonita. Olha. Morpico V. Também aqui em dourado. Mais um Pikachu. Mais um Pikachu V. Esse fundo também. Chama bastante atenção. Achei muito bonito. Mais um Charizard. Ele é bem parecido com o que a gente já viu aqui. Mas aqui o fundo é roxo. Ao contrário do outro. O fundo eu acho que era... Prata. Mais um aqui. V-Max. Aqui o Pikachu com o Zekron. Na sua versão Raybon, né? Aqui em roxo. Um Flareon. Flareon V. Será que ele tem os outros evoluções do Eevee? Vamos ver. Aqui. Os três V-Max juntos. Charizard, Venossauro e... Blastoise. Mais uma carta aqui. Inventada, né? Mas muito bonita. É a ilustração. Só achei aqui esses brilhos aqui. Dá uma dificuldade pra ler. Não sei se é porque eu tô aqui... Vendo pela câmera. Mas eu achei um pouquinho difícil de ler. Não sei pra vocês, né? Mais um Pikachu aqui. Mais um Pikachu aqui. V-Max. Aqui em dourado. Eu já tinha mostrado aqui, né? A sua versão em Raybon. Muito legal. Mais um Morpico. V-Max. Vamos aqui. Desamazenta V. Oh, carta bonita, hein? Esse fundo verde. O fundo verde tá chamando bastante atenção das cartas, né? Na minha opinião. As cartas que estão vindo com o fundo verde. Tão deixando elas top. O Pikachu aqui com o... Mega Rayquaza. Que é uma carta bem cara. Tinha de passagem, né? Essa versão oficial. Mais um Charizard aqui. V-Max. Como diz, Charizard que não falta nessa coleção aqui, né? Ó, essa carta aqui é legal. Já tinha visto na internet. São os três iniciais. Né? E aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. A coleção. A coleção é o Pikachu, né? O filme da coleção. Bem legal. Já visto isso aqui na internet. E eu tava torcendo pra tá aqui. Mil. Aqui em roxo. Muito top. Mais um Charizard. Aqui é um GX. Na sua versão Shiny. Esse aqui representando o Base 7, né? É a carta mais clássica do Charizard. Que é do Base 7. Essa daqui, pra mim, eu acho que era a carta mais bonita. E a mais rara, na minha opinião. Que é o Shining Charizard. Eu lembro que quando eu jogava na liga, isso em 2002, 2003. O sonho de todo mundo era ter um desse. Mas eu acho que poucos conseguiram na época. E hoje, isso aqui é caro demais. Vamos ficar com essa versão aqui, brilhante aqui só. Já tá valendo, né? Que a versão oficial... Não dá, não. Temos aqui agora com o Mewtwo. Esse daqui eu tenho a versão oficial dele. Mewtwo EX. O fundo dele é azul, se eu não tô enganado. Eu... É, eu acho que é a versão azul e tem uns Pokémon no fundo. Se eu não tô enganado. Temos aqui o Umbrio com o Dark Cry. Aqui. Dois Pokémon noturnos, né? Aqui o Umbrio com o Dark Cry. E a última carta. Não tem isso. Tem só o Flare mesmo. Que é a que é o Zacian V. Veio o Zamazenta e o Zacian. Mas as evoluções do Eevee são o Flare. Não entendi essa. Eu achei que ia vir os outros também. Mas tudo bem. O importante aqui é que essas cartas são bem legais. Pra você deixar de enfeite, né? Lembrando, mais uma vez. Essas cartas não podem ser usadas em campeonatos, né? Colocar nos seus decks de Pokémon TCG. Esses daqui são só mesmo pra você colecionar. E guardar como enfeite, né? E porque elas são bem bonitas, dica de passagem. Muito legal. Muito legal. Mesmo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo aqui. A pedido de vocês conseguir aqui a caixa com as cartas de Pokémon brilhantes. Né? Todas brilhantes aqui. E várias cores, né? Roxo. Vermelho. Azul. Amarelo. Né? Vermelho. Muito diferente. Eu achava que havia a maioria tudo dourada. Mas aí com várias cores diferentes. Achei top. E agora vai pra minha coleção. E vocês pediram. Eu consegui e trouxe para vocês. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.